E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSaiSmart. No vídeo de hoje a gente vai fazer o comparativo gaming test entre o Poco X6 Pro versus o Poco F6. A gente vai ver quem que se sai melhor em jogos. Vamos medir temperatura, CPU, GPU, FPS e também a autonomia de bateria entre esses dois smartphones. Ambos estão com 100% de bateria e assim que a gente terminar o teste a gente vai ver quem que se saiu melhor. Então se você gosta desse estilo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal para você não perder nem o vídeo novo. E se você está pensando em comprar o Poco X6 Pro ou o Poco F6, os links de compra vão estar na descrição do vídeo com os melhores preços, os melhores vendedores. Eu verifico sempre os melhores vendedores para você receber com segurança e garantir na sua casa. E mano, se você está pensando em comprar, compra logo porque o dólar está aumentando. E querendo ou não, esses smartphones provavelmente vão aumentar de preço também. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver rapidinho a ficha técnica desses dois carinhas aqui. Essas duas versões são ambos aí de 512 com 12 GB de memória RAM, tá bom? O padrão de memória é o FS 4.0, então a memória desses smartphones são muito rápidas. A memória RAM é padrão LPDDR5X. E aqui o processador do Poco X6 Pro Dimensity 8300 Ultra da MediaTek. E aqui no Poco F6, o Qualcomm Snapdragon 8S G3, GPU gráfica que é a Mali G615MC6 e aqui a Adreno 735. A pontuação do AnTuTu Benchmark desses smartphones é bem parecido, tá? Aqui o meu Poco X6 Pro fez 1 milhão e 300 mil pontos e aqui o F6 fez 1 milhão e 400 mil pontos. Mas a gente vai ver na prática quem que é melhor em jogos, quem que vai esquentar, quem que vai cair FPS. Vai ser um comparativo completo, então deixa eu só fechar tudo aqui, ó, pra não ter nada em segundo plano. E a gente também vai ativar o FPS na tela em 3, 2, 1 e vamos ativar. Prontinho, já ativei o FPS aqui na tela dos dois smartphones. A gente tá aqui em configuração de tela. Ambos aqui eu tô colocando em 120 FPS, tá bom? Aqui no Poco F6 a gente tem um motor de imagem por AI, que é inteligência artificial, mas eu não vou ativar não. Tá ativado, eu vou desativar pra ser justo aqui com o Poco X6 Pro. A gente vai deixar todas as configurações parecidas. Muita gente me perguntou aí no vídeo que eu fiz se tem como ter esse recurso aqui de inteligência artificial pra melhorar a imagem do Poco X6 Pro e tem, mano. Eu consigo fazer isso aqui no Poco X6 Pro e se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa nos comentários aí. Então vamos lá, primeiro jogo que a gente já vai abrir é um jogo mais leve, tá? Que vai ser o Free Fire, é um jogo que muita gente joga. Então vamos lá. 3, 2, 1, a gente vai ver quem vai abrir primeiro e depois vamos abrir a partida pra ver como é que fica o FPS. Temperatura do X6 Pro tá 32,8 graus e aqui no Poco F6 tá 33,9. Ele já tá começando um pouquinho mais quente, mas a gente vai ver quem que sai melhor aí na questão da temperatura, quem que estabiliza mais a temperatura. Então vamos ver. 3, 2, 1, vou tentar clicar em ambos ao mesmo tempo, tá galera? 3, 2, 1 e clicando em ambos ao mesmo tempo, tá bom? Eu acho que eu cliquei, na verdade. E vamos ver. Essa questão, na verdade, de abrir os jogos mais rápido não vai influenciar muita coisa não. Ah, mano, tem uma atualização aqui, velho. Vamos sair aqui rapidinho. Acabei de abrir o jogo e logo já chegou a atualização. Essa questão de abrir o jogo mais rápido, mano, não influencia em muita coisa não, tá? A gente realmente quer ver nos jogos quem que sai melhor. Então 3... Opa. Cara, essa questão de clicar aqui é complicado porque tem gente... Ah, tu clicou mais rápido em um e em outro. Não, mano. Eu não tô querendo puxar o saco aqui de ninguém. A gente tenta realmente passar quem que vai abrir mais rápido mesmo. Então vamos lá. 3, 2, 1. Ó, clicando em ambos ao mesmo tempo. Então eu tentei, na verdade. Vamos ver aí, ó. F6, X6 Pro, olha só, um segundinho mais rápido que o F6 por enquanto, ó. Vamos ver. E o X6 Pro abriu mais rápido, mano. O F6 ali. Então, ó, varia muito essa questão de internet também, hein? Olha só, deu erro agora. Cara, vamos fazer de novo, mano. Não tira o tema. Vamos lá. Agora tá tudo certinho, tá? Já configurei, já baixei as atualizações. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo, tá? Tentei clicar em ambos ao mesmo tempo pra ver quem que vai abrir mais rápido mesmo. Olha só. Poco F6, Poco X6 Pro. Quem que vai abrir mais rápido? Ó, o X6 parece que vai abrir mais rápido, hein? Vamos ver. Ó, o X6 abriu um pouco mais rápido. Depois abriu aí o Poco F6, tá? Agora eu vou virar os aparelhos aí na horizontal pra gente conseguir ver a questão da FPS nos dois smartphones. Vamos lá. Prontinho. Ambos os smartphones já estão na horizontal. Vamos lá. A configuração tá tudo no ultra, alto FPS, alta resolução, o brilho. Eu vou colocar aqui o efeito gráfico no brilho, tá? O filtro no brilho. E vamos lá. O FPS tá na tela pra vocês. Vamos começar aqui uma partida rapidinho. Vamos ver se eles vão cair na mesma partida. Geralmente quando eu faço esse teste, às vezes os smartphones caem na mesma partida, tá? Então, ó, vocês viram aí, começando aqui no lobby, tá? Espero que esteja dando pra vocês verem o FPS. Depois a gente vai aproximar mais, tá bom? Mas tá aqui os dois aparelhos aí. Olha só. As duas telas lindíssimas, tá? No brilho máximo. Vocês puderam ver. Ó, aqui no Poco X6. 57, 58 FPS. Aqui no Poco F6, mesmo jeito. 59, 60. Então vamos lá. A temperatura tá 39 graus aqui no Poco F6. E no X6 Pro tá 37 graus, cara. Então vamos lá. Olha só. Cara, eu acho que tá na mesma partida, hein? Eu acho que tá na mesma partida, mano. Vamos lá. Vou pular aqui. Vou pular aqui. Olha aí. Vocês estão vendo aqui na tela o FPSzinho, ó. Vou deixar aqui mais aqui na tela. Prontinho, mano. 58, 61. Em questão de temperatura, o Poco X6 Pro tá ganhando, mano. Ele tá ganhando. Ele tá mais frio, vamos dizer assim. Tá? Tem uns caras caindo aqui. Vamos deixar aqui. Aí a gente vai correr pra aquela parte ali de Bima, mano. Vamos lá, ó. Olha só. Olha aí. E aí, galera. Qual que você tá achando que a tela tá mais bonita, tá? Um do ladinho do outro. O FPS aqui, ó. 59. Aqui, 58, 59 agora. Cara, bem parecido, tá? Fluidez no jogo também. Vai ser bem parecido. E das texturas carregam muito parecidos, tá? Então, olha só. Como é que tá aí, ó. Os dois smartphones. Cara, não dá pra falar assim. Ah, esse aqui vai tá mais estável e tal. Só em jogos mais pesados. Porque no Free Fire em si, mano. Você não vai ter aquele... É... Um jogo super pesado. Que vai ter aquelas quedas de FPS. Que vão te atrapalhar no teu jogo, tá? Na tua gameplay. Então, vocês podem ver aqui, ó. Os dois aparelhos tranquilinhos ali dentro do jogo. Deixa eu focar aqui no Poco X6 pra vocês verem, ó. O que é melhor. Deixa eu focar agora ali no F6, tá? Então, bem parecidos mesmo. Vou fazer aquele teste do gel. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou deixar um do ladinho aqui do outro. Fazer o teste do gel. Ó, muito rápido aqui pra jogar o gel. Deixa eu pegar agora o Poco F6. Focando pra vocês. Lembrando que o Poco F6, ele tem mais nits na tela. Ele tem 2.400 nits contra 1.800 nits de brilho. De pico de brilho máximo do Poco X6 Pro, tá? Tá, a bateria é a mesma coisa. 5.000 mAh de bateria nos dois também. Cara, são lindos demais, velho. Lindos demais. Tá? Ambas as telas são lindas. Deixa eu ver. Ó. Tá aí. Vocês conseguiram ver um pouquinho aqui do Free Fire nesses dois smartphones. Agora a gente vai abrir o próximo jogo, tá? Eu só vou fechar aqui o Free Fire e a gente vai abrir o próximo jogo. Que vai ser um jogo um pouco mais pesado pra gente realmente ver aí como é que ele se sai. A gente vai abrir o Genshin Impact. Então vamos sair aqui. E eu vou deixar o Free Fire em segundo plano, tá? Então a gente vai fechar. Deixa eu posicionar eles melhor aqui. Então vamos lá, galera. Abrir aqui o Genshin Impact. Lembrando que o Free Fire tá em segundo plano aqui nos dois smartphones, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1 e clicando em ambos ao mesmo tempo. O Genshin Impact, que já é o jogo mais pesado, vai exigir mais do processador, da GPU, memória RAM, enfim. Vamos ver aqui quem que vai abrir o jogo mais rápido. Mas lembrando, essa questão de abertura de game não vai influenciar em nada na sua jogatina, tá bom? Bem parecido mesmo os dois smartphones, bem parecidos mesmo. Um segundo de diferença aí. Então vamos lá. Vamos ver quem que vai entrar mais rápido dessa vez. Vamos lá. Ó, ó. Então o Genshin Impact é um jogo pesado, galera. É um jogo pesado. Ele teve uma atualização aí melhorando o visual do game. Ele realmente tá mais pesado. É um visual que tem a resolução agora muito alta. Tá, então vamos ver aí quem que vai abrir, mano. E aí, enganchou, travou nos dois? Não é possível. Ah, tem que clicar, mano. Ah, tem que sair também tudo, né? Eu pensei que eu falei, mano, dois aparelhos desse aqui travar não é possível, né? Então vamos lá. Ó, ele fala pra você usar fones de ouvido pra tua melhor experiência no jogo. Carregando aí. E o Poco F6 abre um pouquinho mais rápido que o X6 Pro. Vou só pôr na horizontal pra gente conseguir ver melhor. Prontinho, galera. Já posicionei os aparelhos. Vamos ver aqui em configurações pra ver como é que tá. Tá bom? A questão dos gráficos aqui, ó. Nos dois smartphones, tá? Tá muito alto, alta, 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 muito alta. 60 FPS aqui nos dois. Aqui, ó. Eu vou desligar aqui o desfoque de movimento. Eu vou deixar desligado. Tá? Tudo ligado aí, ó. No alto. Tá bom? Então tá a mesma configuração. Vamos jogar aqui um do ladinho do outro. Olha só. A gente tá com mais FPS aqui no Poco F6, esse de cima, tá? Ó. E aqui. No Poco X6 Pro, a gente tá com 44 FPS, ó. Que vocês podem ver. Temperatura de 41,5... 41,4 graus Celsius. Vamos andar aqui um pouquinho no X6 pra gente ver, ó. Aqui, ó. Caçar uns inimigos também pra gente enfrentar. Tá? E enquanto isso também, vocês conseguem ver o FPS aí do Poco F6. Eu vou deixar um do ladinho do outro, que eu acho que é melhor pra vocês conseguirem ver. Sabe? E vamos andar aqui um pouquinho também, ó. Aqui nos dois. A temperatura do Poco F6 tá com 43,9 graus Celsius. Ele tá mais quente do que o Poco X6 Pro, tá? Mas ele tá com mais FPS, pelo menos aqui no Genshin Impact, tá? Vamos jogar aqui rapidinho. Olha só. Estressar aqui rapidinho o aparelho. Depois a gente vai pro Poco X6 Pro, tá? Caraca, mano. Os caras tão apelando aqui. Olha só. Ele tá com mais FPS, mano. A temperatura tá bem quente. 42,4 graus Celsius. Mas, enfim. Agora vamos jogar aqui rapidinho um pouquinho no X6 Pro. Eu tô segurando ali o Poco F6 porque eu não consegui deixar os dois aqui, mano. Tem que deixar um do lado de novo. Mas vamos lá, mano. Vamos jogar aqui um pouquinho. Andar. Fazer o seguinte. Vamos inverter aqui. Pronto. Agora sim, ó. Cara, que é teste real de jogos, mano. Não tem essa, não. Os dois... O Free Fire tá em segundo plano. Eu tô mostrando pra vocês sem corte aí. Só cortando mesmo. Só o momento que eu pego os... Põe os aparelhos na horizontal e vertical. Então, tá aí, ó. Toma lá. Olha só. Então, tá aí. Vocês estão vendo aí. Aqui, ó. Poco X6 Pro de cima, né. E Poco F6 aqui no de baixo, mano. Deixa eu colocar aqui um do ladinho do outro. Olha só. Então, tá bem bonito aqui nos dois, tá. Eu só tô achando distante aqui essa configuração de tela aqui do... Do Poco X6, mano. Era a conta do meu irmão. Então, doar. E olha só. Agora veio. Então, tá aí, ó. Os dois aparelhos muito lindos. Fica assim, a qualidade visual fica muito linda nos dois smartphones, tá, galera? Olha só. Então, tá aí. Em relação a esse jogo aqui, o Poco... É... F6, isso é o melhor, mano. Ele tá com mais FPS aí, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Porém, ele tá mais quente. Tá com 44,2 contra 42,9 graus Celsius aqui do Poco X6 Pro. Eu já vou deixar os dois aparelhos aqui e vamos lá pro próximo gaming, tá bom? Vamos lá pro próximo jogo. Eu já tô... Já deixei os dois aparelhos aqui na horizontal. A gente vai abrir o Carciso Street, tá? Então, 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo, como vocês podem ver. E vamos ver quem que vai sair melhor nesse jogo. É um jogo pesado... Tipo, na verdade, ele é pesado, porém também ele é um pouco mal otimizado em alguns smartphones. Então, alguns celulares sentem dificuldades em abrir esse jogo, em rodar ele com uma fluidez legal. Então, por isso que a gente vai tá fazendo o teste aí. Vamos ver quem que vai entrar mais rápido. Tá iniciando aí a transmissão. Poco X6 Pro desse lado. Poco F6 desse outro lado aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Carciso Street. Poco F6 entrou mais rápido. Vou pular a seção. Continuar. Beleza? Vou pular a seção aqui no X6 Pro. Continuar. Agora não. Então, vambora. Olha só. Esse jogo, eu acho ele um jogo muito bonito, tá? Um jogo muito bacana. E vamos ver aqui, ó. O F6 tá com 41,3 graus Celsius e o X6 Pro tá com 39,9. O sistema de restriamento desses dois aparelhos são muito bons, tá? Eles conseguem ficar com temperatura legal aí. Quando você, por exemplo, sai de um jogo ou outro, eles vão mantendo bem a temperatura. Eles conseguem lidar bem com isso, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá a questão da configuração aqui nos dois. Porque tá com muito tempo que eu fiz aqui as configurações. Então, vamos vir aqui em ajustes nos dois, tá? Vocês vão configurar junto comigo. Vamos participar do vídeo. Então, vamos ver. É bom que vocês vejam aí se tem alguma coisa errada, tá? Tudo no máximo, resolução alta e o FPS sem limites, tá? Então, tá aí. Tá certinho. Eu vou só caçar aqui a corrida no mapa e volto já com vocês. Vamos lá iniciar aqui a corrida nos dois. Vamos ver aí quem é que vai sair melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí os FPS. Acho que tá dando pra ver bem. Agora, mano, é onde eu vou me dar um pouco mal porque eu vou ter que jogar nos dois aparelhos somente com uma das mãos. E aí, como é que a gente faz pra controlar, mano? Mas é só pra vocês verem mesmo o FPS, como é que se comporta. Então, vamos lá, hein? Ó, os dois aparelhos estão... Caraca, o Poco F6 já tá com 44,9 graus Celsius e o Poco X6 Pro tá com 42,4 graus Celsius, mano. Então, vamos aqui, ó. É isso aí, mano. Vou deixar aqui na pista. Vamos acelerar agora. Olha só. 30 FPS aqui no X6 Pro, mano. Eu vou só acelerando mesmo, mano. Me desculpa aí a galera que joga esse jogo aí. Ó, já tá com 45 graus Celsius aqui no... Ah, mano, eu vou jogar assim, ó. O cara joga assim, ó. Fala do homem. Então tá aí, ó. Reflexo nada bom, mano. Nada legal. Aqui. Vamos lá. Bati nos dois. 45,3 graus Celsius aqui no Poco F6. Tá aí 38 FPS, 42 FPS. Então tá aí. A gente já fez o gaming test, mas eu só tô comparando lado a lado pra vocês verem. Eu recomendo depois também assistir o gaming test pra você... A gente ver aí a sua decisão. Vamos terminar aqui a corrida. Ó. Caraca, tá 45,6 graus Celsius aqui no Poco F6, tá? Ele tá bem quente, mano. Vamos sair um pouquinho aqui. Vamos dar uma jogada aqui no Poco X6 Pro também. Vocês veem um pouquinho. Tá com 43,8 graus Celsius. Também tá esquentando um pouquinho mais também. 35 FPS. Então nessa questão do FPS, pelo menos aqui no AoMeuV, o Poco F6 tá saindo melhor, cara. Ó, 38, opa. Me voltaram pra corrida aqui, mano. Tava muito longe. Olha aí. Caraca, chegou a 24 graus... 24 FPS o X6 Pro, mano. Vou pegar um turbo pra ver. Olha aí. 44,2 graus Celsius. Esse jogo esquenta bastante, mano. Ele e o Warzone Mobile são os que mais esquentam, pelo menos nos meus testes, tá? Fortnite esquenta, o Genshin Impact esquenta, mas são jogos super pesados. Com mais de 20 GB cada um. Já o Warzone e o Carly Street, eu acho que o Warzone chega quase a 20 GB. Deve dar uns 10, mais ou menos, ao todo. Não sei. Mas eles não são tão pesados quanto o Fortnite e o Genshin Impact. Então tá aí, ó. O X6 Pro. Ele foi pra 24 FPS, mas ele manteve uma estabilidade boa aqui, ó. 49, olha só no final aí, ó. 49 FPS. Eu vou completar a corrida dele. Pra gente, realmente a gente... Vê, ó. Olha só. Boa. Vamos lá agora pro... Pro QFC. Ah. Terminou não, mano. Vamos, vamos embora. Ele conseguiu manter bem ali no final. Ele... É... Vou... Recuperou o FPSzinho no final, mano. Da hora. Vamos aqui agora no... No Poco F6. Jogar um pouquinho mais. Cara, só que ele tá mais pesado. Tá mais quente, hein. Tem que ser sincero com vocês. O Poco F6 tá esquentando mais. Aqui do que o Poco X6 Pro. Ele tá com 47 graus, mano. 47 graus, tá. Realmente tá bem quente. Aqui o F6, mano. No meu gaming test, ele não chegou a essa temperatura, não. Mas o FPS tá se mantendo bem, mesmo com essa temperatura. Mas aqui onde eu moro, galera, também é quente. Eu acho que deve tá uns 30 graus agora onde eu moro. Então tá... Isso aqui, pra mim, o aparelho esquentar um pouquinho é normal. Nada que um cooler não resolva. Mas a questão aqui do FPS tá bem bacana. Aqui no Poco F6, ó. Como vocês podem ver aí. Aqui os dois estão bem bacanas, bem legais, ó. Reduziu já. Tava em 47 graus. Agora foi pra 46,6 graus Celsius. Sistema de resfriamento fazendo o seu trabalho aí, tá. Então vamos bater aqui, ó. 49, 44, 31 FPS. Tava falando agora. Então vamos lá. Aqui, ó. É um aparelho novo, mas o processador Snapdragon, eles conseguem otimizar bem. Então ao longo do... Quando for passando o tempo, eu vou trazendo as atualizações aí nos dois aparelhos com outros jogos. Deixe também nos comentários se você quer ver um teste 2 com outros jogos aí também, tá bom? Então todos os outros jogos estão em segundo plano. Vamos lá, ó. Agora aqui na minha cidade, mano, tá com 31 graus Celsius. Então tá bem quente. Vamos lá pro último jogo, que é o Call of Duty Mobile. Então abrindo 3, 2, 1 e... Clicando em ambos ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver aí quem que vai abrir mais rápido o Call of Duty Mobile. Lembra que todos os outros jogos estão em segundo plano. Então a gente vai ver quem que deixou o jogo aberto ou não. Eu só tô testando esses quatro jogos pra não ficar muito grande o vídeo. E provavelmente eu vou fazer um parte 2 com outros jogos, que eu sei que vocês querem ver um Fortnitezinho aí, um Arrazone, né? Eu não consegui configurar as contas no Arrazone e no Fortnite tava dando erro aí nos servidores. Então eu resolvi não trazer eles hoje, tá? Mas quem sabe aí depois eu trago pra vocês aí os dois aparelhos, tá? Galera, é o seguinte. A configuração que a gente vai jogar hoje, a gente não vai colocar na configuração máxima, porque eles vão rodar de boas. A gente vai botar aqui no Ultra, tá? Porque a gente quer ver o FPS no 120 FPS. E vamos ver, ó. Já tá no médio, médio. E aqui é a qualidade que vai rodar a 120 FPS. Então eu vou colocar aqui na parte daqui, ó. Arrakeadazinho, CSzinho. Pra gente ver se vai... CS não, a parte da Arrake. Tá, então vamos aqui rapidinho. Vou iniciar aqui também. Só pra gente ver quem que vai rodar em 120 FPS. Porque os dois aparelhos estão bem quentes, tá? Então vamos lá. E com certeza a 60 FPS eles iam rodar de boa mesmo na qualidade Ultra, tá? Vamos lá, galera. Começar aqui a partida. Primeiro aqui no F6, tá? Olha só o FPSzinho dele ali. Ele não tá rodando a 120. Era pra rodar, tá? Porque a pré-definição dele já tava pra 120. Ah, agora sim. Vai começar. Tava só no pré-jogo. Não é possível. Eu acho que como ele tá nessa temperatura, talvez ele não rode, tá, mano? Vamos ver aí, ó. Então vamos. Olha só. Tá com 44,9 graus Celsius o Poco S6. E o Poco X6 Pro 44,1 graus Celsius. Então. Como eles estão quentes, mano. Eles não vão, dificilmente, eles vão rodar aí a 120 FPS, ó. Olha aí. Ó, foi pra 61. 61. Vamos ver, mano. Não vai, não. Boa. 58. Tá até bom a qualidade de FPS, mano. Quem viu o Game Test viu que eu tava rodando a 120 FPS esse jogo, mano. Vou deixar o Game Test dos dois celulares aí pra vocês, tá? Os dois Game Test separados. Vamos jogar aqui um pouquinho no X6 pra agora, ó. 59. 60. 61. Não vai chegar a 120 também, né? Ixi. Ó. O X6 Pro, ele tá sempre mais frio, tá, mano? Ele tá com 43,6 graus Celsius aqui no jogo. Então tá aí, ó. Mesmo tendo habilitando 120 FPS, eles não vão... Vão tá rodando, não. Acho que muito por conta da temperatura, tá, galera? Ó, 57, 59. Vamos lá, mano. Vamos colocar aqui agora a configuração máxima, pra ver se ele esquenta mais. Configuração do jogo. Muito alta. Max. Configuração do jogo. Vamos ver aqui rapidinho. Gráficos. Muito alta. Os dois, é... Pode ir muito alta e... Configuração no max. Vamos ver se vai esquentar ainda mais. Olha só. Não, mano. Tá até de boa. Ó, 62 FPS, 61... É de boa, cara. Os dois aparelhos são de boas pra rodar o... O COD Mobile. É um jogo bem bacana pra jogar, tá? Vamos aqui agora no X6 Pro rapidinho. Tá? Então tá aí, mano. Temperatura do X6 tá 43,1 graus Celsius. Tá? É um aparelho bem bacana. A questão da temperatura dele. Tá legal, mano. Eu tô curioso pra saber depois no Ozone, mano. Acho que eu vou fazer um teste só no Ozone, nos dois, tá? Separado. O que vocês acham? Isso aí nos comentários. Então tá aí, galera. Os dois aparelhos aí. O... Poco F6, 44,2 graus Celsius. E o X6 Pro, 42,8 graus Celsius. Agora vamos ver aqui, nos outros jogos, quem que teve a melhor performance aí, mano. Então, quem que teve a questão do segundo plano. Quem que ainda manteve os jogos em segundo plano. Então, vamos ver aqui no Carse Street. Clicando nos dois. Ó, o Poco F6 tá com ele aqui. Deixa eu clicar aqui em fechar. Continua. Prontinho. Os dois estão com o Carse Street aberto, tá? Então, isso aqui é bem bacana. É... Vamos ver aqui. É... O Free Fire. Vamos ver aqui o Free Fire. Quem deixou o Free Fire aberto. Vamos ver. Ó, já tá reiniciando aqui no F6. Ó, acho que ele tá abrindo de novo. Vamos ver. Aguarde. É, ele abriu de novo. E no X6 Pro... Ah, não. Ele pediu pra reconectar também. Então, os dois fecharam aí o Free Fire. Ó, deixa eu terminar de abrir. Pronto. Fecharam... Os dois fecharam o Free Fire. E vamos ver aqui no jogo mais pesado, que foi o Genshin Impact. Pra ver quem que manteve. E, olha só. Caraca, mano. Tão de parabéns, cara. Genshin Impact... Ah, vai conectar... Ah, sim. Eu ia falar. Não, né? Não é possível, né, mano? Mas, sim. Eles se manteram aí logados. Eles só provavelmente vão conectar no servidor. Vamos ver. Olha aí. Genshin Impact aí nos dois, cara. Manteve aí. Só se conecta depois no servidor. Então, tá aqui, ó. Esse aqui tá escurecendo e logo, logo esse aqui vai amanhecer, mano. Então, foi esse o nosso gaming teste. A gente tá com 43,6 graus Celsius, 29 FPS, 44 FPS, porém bem mais quente. 3 graus mais 3 graus, tá com 45,8. Então, vai dar uns 3 graus mais ou menos mais quente aí o Poco F6. Vamos ver a questão da autonomia de bateria. Autonomia de bateria, mano. Vamos ver. O Poco X6 Pro tá com 88% de bateria e o Poco F6 tá com 91% de bateria. Então, descarregou 12% aqui no X6 Pro e no Poco F6 descarregou somente 9% nosso gaming teste. Começamos a gravar o vídeo às 11h da manhã e agora são 11h43. Então, se passaram aí 42 minutos, eu só ia abrindo os jogos e fechando. Então, foi direto, sem parar realmente. E vocês conseguiram ver como que cada aparelho se comporta aí também no quesito autonomia de bateria, temperatura e FPS também, tá? Agora, aqui já tá com 41,7 e aqui já tá com 42,2 graus Celsius, mano. Os dois aparelhos são excelentes, excelentíssimos pra jogar, tá? São dois aparelhos excelentes pra jogar. Boa tela, áudio estéreo, autonomia de bateria é boa nos dois, tá? Porém, o Poco F6 ganhou. Ele também ganhou no quesito FPS somente em temperatura, que foi uma coisa que muita gente fala que o Snapdragon é melhor, porém, o MediaTek se saiu melhor aqui no quesito temperatura. Então, o Poco F6 ganhou em autonomia de bateria em FPS e o X6 Pro ganhou no quesito aí temperatura, tá bom? Eu vou trazer em outros jogos pra gente ver alguns também resultados, provavelmente alguns resultados diferentes, porque varia de jogo pra jogo, tá? Tem jogo que vai aquecer o aparelho, vai superar aquecer o aparelho mais, tem outros jogos que já é mais estável, então a gente vai ver varia de jogo pra jogo, tá bom? Mas a autonomia dos dois tá bem legal, FPS, temperatura de GPU, tá? Você utilizando um cooler, você, claro, que vai ter uma autonomia muito melhor em relação à bateria, FPS e a temperatura dos aparelhos. Então, eu sempre indico comprar coolers aí pra esses smartphones. O link de alguns coolers eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E vamos ver aqui, ó, se diminuiu a temperatura, diminuiu, já tá com 41, e aqui tá com 41,4. Olha só, o Poco F6 tá com um sistema de resfriamento bem bacana, mano. Tá bem, tá melhor do que o Poco X6 Pro. Ele tava com 3 graus a mais e já tá descendo bacana no quesito temperatura, tá? Então, galera, esse foi o nosso comparativo. Deixem nos comentários os outros jogos que vocês querem ver, que a gente pode trazer outros jogos aí. Tamo junto demais, fiquem com Deus, Deus abençoe todos nós. E lembrando, o link de compra dos dois smartphones vai estar na descrição do vídeo com os melhores preços e melhores vendedores. E, cara, eu indico os dois aparelhos. Principalmente o Poco X6 Pro, por conta aí do seu preço. É um aparelho sensacional, que custa menos de 2 mil reais e te entrega um desempenho incrível em jogos, como vocês viram no vídeo de hoje. Tamo junto demais. Valeu, falou. Se inscreve no canal, deixa o likezão. E até o próximo vídeo. Ah, comenta aí o jogo que você quer ver também, que eu vou trazer num próximo gaming test comparativo. Valeu! Tchau! Tchau!